E aí pessoal, tudo bom? Esse é o terceiro vídeo que eu gravo envolvendo aritmética elementar. Se você gostar do vídeo, ao final eu convido vocês a darem like, se não gostarem podem dar dislike, não tem problema nenhum. Se você ainda não for inscrito e gostar do conteúdo que eu estou produzindo, se inscreva no canal porque ajuda o canal a crescer, certo? Pessoal, essa questão é uma questão bem elementar, bem simples. Certo? Às vezes o pessoal apresenta ela para vocês, alguns professores, como se fosse um bicho papão, como se fosse um mistério resolver. Vem aqueles títulos dos vídeos aqui do YouTube. Apenas 99% das pessoas acertam essa questão. 99% erram. Eles colocam como se fosse uma questão de outro mundo e não é. Eu acho que é por isso que alguns dos alunos, eles sentem tanta dificuldade. Porque a coisa, a matemática, ela é apresentada para vocês como se fosse um mistério, uma coisa enigmática, uma coisa difícil e na verdade não é. É uma coisa simples. E eu acredito que a maneira que foi apresentada anteriormente para vocês é que gerou a dúvida. Certo? Essa questão também caiu na UBMEP. Não sei o ano. O que eu sei é que um aluno meu conseguiu resolver essa questão bem rápido, rápido mesmo. Ele disse que tinha feito na UBMEP. Ele é aluno do ensino médio, mas ele na época fez no ensino fundamental. Então, vocês vejam que não é difícil. É só você realmente entender o enunciado, o que a questão está dizendo. Vamos para a leitura. A adição a seguir está incorreta. A questão já começa dizendo que isso daqui está incorreto. Vamos ver se é verdade? Eu não vou nem ler agora. Eu vou só ver se está incorreto mesmo. 6 mais 0, 6. Até agora, beleza. 8 mais 3, 11. Deixa 1, sobe 1. Até agora está certo. Vou subir 1 aqui só para você ver. 1 mais 5, 6. Mais 4, 10. Deixa 0, sobe 1. Até agora está correto. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12. Deixa 2, sobe 1. É aqui que está o erro. 1 mais 4. 5 mais 2, 7. Não dá 1. E nem tampouco 11. Então, é aqui que está o erro, nessa coluna. E agora, professor? Eu descobri o erro, onde está. E agora, como é que eu faço? Vamos ler a questão, porque vocês lembram? Eu não tinha nem lido a questão ainda. Aí a questão diz. A adição a seguir está incorreta. Verdade. A gente conferiu. Está incorreta mesmo. Entretanto, se substituirmos todas as ocorrências de um certo algarismo A por outro algarismo B, a conta ficará correta. Ah, beleza. E no final, ele quer saber quanto é A mais B. Ele quer saber, na verdade, quanto é A mais B. A mais B, professor? Como é isso? Deixa eu te explicar. Ele falou que tem um número aí que está se repetindo. E é por causa desse número, ou seja, desse algarismo. E, professor, o senhor no vídeo anterior falou que número e algarismo são coisas diferentes. E é verdade. Número e algarismo são coisas diferentes. A gente acaba se empolgando no vídeo, né? Ele falou que eu tenho dois símbolos aí repetidos, ou seja, dois algarismos repetidos. Posso falar número, professor? Pode, vai, vamos falar número. Não tem problema não. Você já entendeu o que é algarismo, entendeu o que é número. Então, a gente pode errar um pouquinho, que não faz mal não esse erro. Então, ele disse que eu tenho dois algarismos aí se repetindo. E se eu trocar esse número por outro, a conta vai dar certo. Vamos procurar quais são os números que se repetem? Ou seja, quais são os algarismos que se repetem? O 6 se repete duas vezes, mas não é por causa do 6 que a conta está errada. O 8 se repete duas vezes, mas não é por causa do 8 que a conta está errada, porque esse aqui deu certo. 3 mais 8, 11. Essa coluna deu certo. O 4, será que é por causa do 4, professor? Bem, existem duas possibilidades. O 4 se repete e o 2 se repete. Eu tenho o 4 com repetição e eu tenho o 2 com repetição. Se você observar, o que que acontece? Vamos fazer a continha de novo para ver como é que eu posso saber qual dos dois é o que eu tenho que substituir? Você lembra que 6 mais 0 nós já tínhamos feito até aqui, até aqui que está o erro, até aqui que está certo. Então vamos, vou somar tudo, eu não vou atropelar a coisa não. 6 mais 0, 6. 8 mais 3, 11. Deixa 1, sobe 1. 1 mais 5, 6. Mais 4, 10. Deixa 0, sobe 1. Pode ser aqui ou aqui, tanto faz. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12. Deixa 2, sobe 1. Então, eu vou pegar essa coluna e vou escrever ela novamente aqui. 1 mais 4 mais 2 é 11. Por que 11, professor? Bem, porque não tem como dar 1, né? Só pode dar 11. Deixa 1, sobe 1. Eu tenho outro errinho aí, pessoal. 1 mais 7 mais 8. A questão falou que dá 12. Está errado isso daí. Não tem como. Isso aqui era para dar 16. Deixa eu só fazer essa correção aqui para vocês. Vamos corrigir isso, porque se eu corrigir isso, eu vou conseguir descobrir a questão, vou conseguir descobrir o enigma. Vamos lá. 1 mais 7 mais 8 é 16. Ih, professor, eu percebi uma coisa. Olha aqui. Você percebeu isso também? Rapaz, essa coluna deu a dica. Essa coluna aqui, ela deu para você a dica da resposta. Ou seja, ela já deu de cara a resposta para você. Ela falou, ei, tenta trocar o 2 pelo 6, porque o 2 é o cara que mais se repete. Então, troca pelo 6 que vai dar certo. Foi isso que essa dica está falando para vocês. Vamos ver se é verdade? Vamos trocar o 2 aqui pelo 6 para ver se dá certo? Vamos refazer o cálculo. 6 mais 4, 10 mais 1, 11. Olha aí que beleza. Já sei a resposta, professor. Será que eu acertei a questão? Vamos substituir todas as ocorrências do 2. Onde tiver 2, a gente coloca 6. Aí tira a prova real. Se der certo o nosso cálculo, a gente terminou a questão. Então, vamos lá. 7, 4. No lugar desse 2, eu vou colocar 6. 5, 8, 6. 5, 8, 6. Vou colocar o 0. Vou colocar o 3. O 4, o 9. Só que no lugar desse 2, eu coloco 6. E no lugar desse... Não, desse 8 eu não mudo não, desculpe. Vamos lá. Esse 6 não muda. Esse 1 não muda. Esse 0 não muda. Aqui não é mais 2. Agora é 6. Porque eu tenho que trocar todas as vezes que o 2 aparece por 6. Aqui o 1 continua. Mas esse 2 some e ele vira 6. Se essa conta for verdadeira, eu tenho que trocar o 2 pelo 6. Ou seja, eu tenho que trocar o A pelo B. É isso que a questão falou. Vamos tirar a prova real, né? 0 mais 6. 6. Até agora, ok. 3 mais 8. 11. Deixa 1, sobe 1. Até agora, ok. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Deixa 0, sobe 1. Até agora, ok. 1 mais 9. 10. Mais 6, 16. Opa! Deixa 6, sobe 1. Até agora, ok. 6 mais 4, 10. Com 1, 11. Deixa 1, sobe 1. Opa, ok. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. A conta bateu. Está correto, professor. Então, a resposta é 6? Não. A resposta não é 6. A pergunta real é, qual é o valor de A mais B? Ou seja, qual é o valor do número que eu troquei pelo outro? Ou seja, quanto é 2 mais 6? 2 mais 6 é 8. Ou seja, o item correto é o C. Olha aí. Acabamos de resolver uma questão da Obimap só usando aritmética elementar. Agradeço por vocês terem assistido. Se não tiverem entendido a explicação, coloquem aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. E aí